109 anos, vem celebrar, vem conosco celebrar, Vem conosco celebrar, a maior festa do avivamento, em Belém do Pará. Vem conosco celebrar, vem conosco celebrar, a maior festa do avivamento, em Belém do Pará. Vem! Vem conosco celebrar, vem conosco celebrar, vem conosco celebrar, a maior festa do avivamento, em Belém do Pará. Vem conosco celebrar, vem conosco celebrar, vem conosco celebrar, vem conosco celebrar, a maior festa do avivamento, em Belém do Pará. Vem conosco celebrar, vem conosco celebrar, em Belém do Pará. Vem conosco celebrar, vem conosco celebrar, a maior festa do avivamento, em Belém do Pará. Vem conosco celebrar, vem conosco celebrar, vem conosco celebrar, a maior festa do avivamento, em Belém do Pará. Vem conosco celebrar, vem conosco celebrar, vem conosco celebrar, em Belém do Pará. Oi, Brasil! A paz do Senhor! Eu me chamo David Bergman Wiengren e sou bisneto de Gunnar e Frida Wiengren. Eu sou casado com Nathalie e temos uma filha chamada Estelle. Nesses 109 anos, vocês vão conhecer melhor a família Wiengren. Vivemos na Suécia, mas temos uma ligação especial com o Brasil. A história da nossa família teve muitas lutas e sacrifícios, mas teve também a mal de Deus, guardando e abençoando. Nossa história começa nos idos de 1870. Suécia, 1879. Um jovem fala com Deus. Seu nome é Adolfo Frederico Wiengren. Ele começou a trabalhar muito cedo e estudou pouco. Não havia igreja nem crentes onde vivia, mas ele foi visitado por Deus e sentia muita paz e alegria quando falava com Ele. Neste dia, ele apresenta o seu primeiro filho, Adolfo Gunnar Wiengren, ao Senhor. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo meu filho Gunnar, por ele estar crescendo, Senhor, com saúde. Senhor, Tu tens estado comigo, Senhor, todos os dias da minha vida. Senhor, eu quero te pedir que o meu filho Gunnar te sirva e te conheça, Senhor, assim como eu te conheço. Ele é teu, Senhor. Ele é teu. Adolfo e Albertina Wiengren tiveram mais sete filhos e criaram todos na presença do Senhor. Ele era jardineiro, plantava hortaliças e vendia na feira central de Socomo aos sábados. Também trabalhava nos jardins do Palácio Real. Seu filho, Gunnar, trabalhava com ele todos os dias. Eles oravam e cantavam juntos. Gunnar, você vai fazer a leitura hoje. Pai, eu vou ler aqui em Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Esses eram os filhos que eu pedi a Deus E o Senhor concedeu-me o pedido Os filhos são herança do Senhor Uma recompensa que Ele nos dá Agradeço ao meu Deus Toda vez que me lembro Obrigado, Jesus Pela minha família Os filhos são herança do Senhor Os filhos terão a mesma fé que eu tenho Os filhos, os meus netos Nossos filhos terão a mesma fé em Deus Nossos filhos, nossos netos Terão a mesma fé que temos Nossos filhos, nossos netos Nossos filhos, nossos netos Terão a mesma fé em nosso Deus Já no final da adolescência, a chamada de Deus começou a arder no coração de Gunnar Aos 19 anos, ele fez um período da escola bíblica em seu primeiro estágio evangelístico No final de 1903, aos 24 anos, ele partiu para os Estados Unidos, onde ingressou no Seminário Teológico Batista Sueco Em 1909, ao final de quatro anos de escola bíblica e já pastoreando Ele foi a uma convenção onde foi batizado com o Espírito Santo Nesse mesmo ano, ele conheceu Daniel Berg E recebeu a profecia com a chamada para o Brasil Jesus me chamou quando eu estava em Ticaba Depois que ele me tinha batizado com ser Santo Espírito E foi para um lugar chamado São Pente E Malvinde era um pastor de uma igreja pentecostal naquela cidade E ali pela revelação do Espírito Santo do meu irmão Chama-se Uldina E Jesus nos chamou E ele mencionou a palavra daquela revelação E fomos para uma igreja, procuramos um mapa e encontramos um lugar para lá Gunnar Wingri e Daniel Berg chegaram a Belém em 19 de novembro de 1910 Em 1911, a promessa que começou Em Belém do Pará, a cidade que Deus revelou Em Belém do Pará, a cidade que Deus revelou Daniel Berg e Gunnar Wingri, chamados para atrapalhar Hoje são milhares no Brasil e nações de todas as idades Com fé nos corações Jesus salva, cura e batiza Com o Espírito Santo São 109 anos que a igreja Continua a nação Abençoando Apenas sete meses depois A igreja foi fundada em 18 de junho de 1911 A missionária e enfermeira Frida Strandberg Chegou sete anos depois Aos 26 anos E já comprometida com Gunnar Eles se casaram no dia 16 de outubro de 1917 No recém adquirido templo da 9 de janeiro O pastor Samuel Nistron fez a cerimônia No mesmo dia em que Deus dissera a Gunnar Wingri em profecia Através do irmão Adolfo Udin Que ele deveria ir para o Pará Veio também uma palavra Que ele se casaria com uma moça Cujo sobrenome era Strandberg Tudo se cumpriu conforme a palavra do Senhor Agora Gunnar tinha uma esposa E juntos se lançaram a obra em Belém e no interior Sua formação como enfermeira foi muito útil Eu sou Sueli Wingren Filha de Ivar Wingren O filho mais velho de Gunnar e Frida Meu pai nasceu em Belém do Pará Em 1º de julho de 1918 Em meio à pandemia de gripe espanhola Deus nos guardou Ele se tornou um missionário E trabalhou no Brasil Na Argentina e na Bolívia Meu pai também nasceu em Belém No ano de 1919 Eu sou filho de Ruben Wingren e neto de Gunnar e Frida Meu pai retornou à Suécia com 12 anos de... e nunca mais voltou ao Brasil Ele apoiava a sua irmã Ivar para que ele possa voltar ao Brasil Ruben, meu pai, se tornou um pastor na Suécia E conduziu a muitas pessoas, a mim e meus irmãos ao Senhor Eu também tenho trabalhado como pastor em Suécia e missionário em Bolívia Um grande abraço e muitas bendições de Deus Lhes desejo em seu aniversário Deus te bendiga Margent Wingren, a terceira filha do casal Nasceu na Suécia Num período de descanso da família Wingren Ela era a filha mais velha E foi ela que cuidou de sua mãe Frida Nos últimos dias de vida Ela estava ao seu lado quando partiu para o Senhor Foram dias muito difíceis para a família Astrid Wingren nasceu em Belém do Pará em 1924 A família agora tinha quatro filhos lindos que traziam muita alegria aos pais Quando ela tinha apenas dois meses Os Wingren mudaram de Belém para a então capital da república, o Rio de Janeiro Não foi uma decisão fácil Mas eles foram debaixo da firme convicção da direção do Senhor Bertil Wingren nasceu no Rio de Janeiro em maio de 1926 Ele nasceu num período de intenso trabalho e crescimento da igreja O ano de 1930 foi marcante A saúde do pastor Gunnar Wingren estava muito frágil Mesmo assim, trabalharam muito Viajaram pelo Brasil Ensinaram Pregaram em igrejas e presídios Muitas conversões e batismos em água Foi realizada a primeira convenção nacional de pastores do Brasil Escreveram muitos artigos E Frida compôs um de seus mais belos hinos Ele foi publicado no jornal O Som Alegre em agosto de 1930 com o título Cântico do Evangelista É o hino de 394 da nossa harpa Que hoje se intitula A Mão ao Arado A letra nos permite vislumbrar o que se passava no coração da compositora Tem sua mão ao arado já pôs constante e precisa ser O sol declina e logo a voz vai escurecer Avante em Cristo pensando Em oração vigiando Com voz e amor trabalhando Pra ter o Senhor Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão A mais pesada levou A mais pesada levou teu Jesus Te consola A mais pesada então A tua cruz vai levando Como Jesus perdoando Alegremente andando Pra o lindo céu Quando enfim tu largares a cruz Jesus te coroará Com santo roso em glória Jesus te consolará Esquecerás teus vidares Cripulações empresares Quando no céu desfrutares Perfeita Quando Bertil tinha dois anos Nasceu Gumbel Sua irmãzinha Mas ela ficou subitamente enferma E faleceu aos três anos de idade Apenas dois meses antes da família Wingren retornar à Suécia Em definitivo Em agosto de 1932 Bertil tinha sete anos de idade Quando seu pai Gunnar faleceu E 14 Quando sua mãe Frida Wingren Passou para o Senhor Gunnar Wingren passou 22 anos no Brasil Frida passou 15 anos com ele no campo missionário Eles sacrificaram a melhor parte de suas vidas Suas forças e tudo que possuíam Hoje passamos pela linha do Equador Oh, como eu desejaria que pudéssemos ser como fortes estações de rádio Para que o mundo pudesse ouvir a voz de Deus Deus, dá-me esta graça 60 anos mais tarde No coração da sua amada Amazônia Próximo à linha do Equador Nasceu a Rede Boas Novas Na cidade de Manaus, Amazonas A oração foi respondida Na viagem de navio retornando para a Suécia Enfrentaram muitas tempestades Gunnar escreveu em seu diário O mar está agitado Mas a viagem vai bem Assim pode ser a viagem da vida As tempestades vêm e vão Mas quando Jesus está a bordo Então tudo vai bem Todos achavam que o retorno à Suécia Faria bem ao pastor Gunnar Uma mudança de clima, descanso Mas o oposto aconteceu Na verdade ele se encontrava muito enfermo O declínio foi rápido E dez meses depois Ele foi para a presença do Senhor Frida escreveu seu último artigo Que foi publicado no Mensageiro da Paz Em setembro de 1933 Os últimos momentos do irmão Gunnar Wingren Aqui na Terra Ela queria voltar ao campo missionário Com seus filhos Mas não deixaram Sua saúde começou a declinar E ela passou por sucessivas internações Seus filhos eram cuidados Por irmãos da igreja Em 1940 Após sete anos de enfermidade Frida passou para a eternidade Aos 49 anos Deixando órfãos Cinco filhos Foi um tempo muito difícil Para a família Wingren Tudo parecia arruinado Pela visão humana Mas não estava Porque a mão de Deus Estava sobre eles Antes de Gunnar existir Seu pai Fizeram um compromisso com Deus Ou você Adolf Eriksson Adolf Eriksson Var Gunnar Wiengrens pappa E isso foi uma grande Uma grande, uma grande Uma grande para nós Nós não visstemos que ele estava com e e plantar Fasso de um Quando nós lemos de Adolfs liv Então percebemos que ele era um homem Que tinha um grande tro Para o bônus E que ele trabalhava em fãs Fasso de um Os meus irmãos e o creio de Deus Vão signou nossa família Frão geração até geração Eu posso ver que o creio que Adolf Eriksson Hava Gunnar Wiengren Que era o son do Brasil E que veio para o Brasil O creio que Gunnar Wiengren Hava meu irmão, Ivar Wiengren Ele trabalhava todo o seu tempo Como pastor e missionário I Brasilia, Bolivia Argentina e outros países E outros países Em idag, fica o meu amor Ivar Wiengren E o seu tempo E é uma grande para a minha mãe E eu tenho a particularidade Eu tenho a particularidade E eu tenho a particularidade I meu meu irmão Iosmãs Mães milagre Eu têm a particularidade Vão me верn Eu espero que esse encontro vai ser uma grande bênção para você que ouve esse pedido. E você vai ver que Deus vai se te e te e te família para geração de geração de geração, talvez até o início de hoje. Meu nome é David Bergman Winkren. Eu convido a minha família aqui em Souverraga para todos. Herren, velsigne er rikligen. Deus te abençoe. Uma promessa daqueles que temem a Deus e andam nos caminhos seus e seu eterno amor. Feliz serás e tudo tira bem, tua casa, teus filhos, teus bem, de geração, de geração. Meus filhos, meus netos terão a mesma fé que eu. Meus filhos, meus netos terão a mesma fé que eu. Minha semente se multiplicará, abençoando todas as nações. Da sua boca sempre se ouvirá, louvor e adoração. Minha semente se multiplicará, abençoando todas as nações. Minha semente se multiplicará, abençoando todas as nações. Meus filhos, meus netos terão a mesma fé que eu. Meus filhos, meus netos terão a mesma fé que eu. A mesma fé que eu A história dos nossos pioneiros é inspiradora Mas nós vimos hoje que eles passaram por grande sofrimento Um pai e uma mãe morrem cedo e deixam cinco filhos órfãos Que tristeza! Mas a mão de Deus estava sobre eles Todos eles serviram a Deus, dois se tornaram pastores E os filhos deles e netos, hoje num país liberal como a Suécia Servem a Deus Quem sabe você está numa situação em que humanamente tudo está perdido Pois hoje nós estamos aqui para lhe dizer Não pare de lutar, não desista Não pare de orar, não pare de amar e acreditar Afinal, há uma promessa Está na Bíblia Sagrada, Atos 2,39 Essa promessa diz respeito a vocês Aos filhos de vocês Aos que estão longe E aqueles a quem ainda o nosso Deus há de chamar Valeu para Gunavingri e Frida Wingri É para você Vale para nós E por isso nós podemos dizer com muita fé e segurança Que meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho E servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus Eu não vou desistir A minha geração ouvirá de Ti, Jesus Eu não vou me esconder Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho Vamos declarar neste momento Porque Ele vive Posso ter do amanhã Porque Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Temor Não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha família Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Ele vive Ele vive Ele vive Que vivo está Eu não vou desistir A minha geração ouvirá de Ti, Jesus Eu não vou me esconder Meus filhos e meus negros Terão a mesma fé que eu Eu não vou desistir A minha geração ouvirá de Ti, Jesus Eu não vou me esconder Meus filhos e meus negros Terão a mesma fé que eu A mesma fé que eu Eu vou trabalhar com Ti o que custar A mesma fé que eu A mesma fé A mesma fé A mesma fé A mesma fé